Música Planos corretos, metas traçadas Em um futuro desenhado Chega a ser como e como tudo parece encaixar Como vocês chegaram neste nível De realmente acreditar Que se cílico ou me se desleto Te levaria a algum lugar Fijo levar a sério E ainda jogo o jogo E ainda jogo o jogo Mesmo colégios, mesmas ideias Mesmos programas de TV Sempre educados e estudantes Assim que são mais iguais No preconceito acredito De me parecer com você E quanto tempo insistindo Pensa que tive um sofistão Podia estar em outro lugar Fijo levar a sério E agora jogo o jogo Cansei de repostas fáceis Resistir é dizer sim Trabalho este drama Rido sempre de mim Quais as chances? Quantas chances? Quantas chances? Em toda chance? Jogo, jogo Jogo, jogo Jogue, joga Jogue, joga A CIDADE NO BRASIL